Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde eu vou mostrar o passo a passo para você que acabou de iniciar o seu negócio Bidrawl, acabou de conhecer e vem fazer parte da equipe Leonardo Lopes. Se você está assistindo através do Youtube e ainda não pertence a minha equipe, pode clicar no link abaixo que você vai ter um link de uma nossa página onde você vai colocar apenas seu nome, e-mail e criar uma senha e já vai poder fazer parte da minha equipe Leonardo Lopes. Se você não é da minha equipe, mas pertence a Bidrawl, sem problema algum, você pode continuar acompanhando o nosso canal aqui também no Youtube. Para quem é de nossa equipe, temos um grupo fechado no WhatsApp para treinamentos, para o suporte mais focado para resultados de negócios, para tirar dúvidas e esclarecer qualquer tipo de dificuldade. Então, nesse vídeo, o intuito desse primeiro vídeo dessa série é te mostrar o que você fazer quando acaba de entrar na plataforma. Assim que você conhece o negócio Bidrawl, você entra na plataforma e se depara com todas as ferramentas, com todas as funções, com diversas opções para você entrar e você acaba, às vezes, ficando um pouco perdido. Então, nesse vídeo, eu vou esclarecer para você aonde você deve se dirigir quando você acaba de iniciar o seu negócio. Tá certo? Então, agora eu estou aqui no painel principal, no Office da Bidrawl. Você vai ver aqui, no lado direito, uma opção chamada Começo Rápido. Logo abaixo do seu nome, aqui aparece o seu nome, estou em uma conta nova, com o meu nome, mas uma conta nova. Onde, quando você se cadastra em qualquer página, em qualquer uma página indicada por alguém, você ganha sete dias com acesso completo e gratuito a todas as ferramentas da nossa plataforma Bidrawl. Depois de sete dias, você escolhe o plano. Escolhe o plano de R$ 29,90 ou de R$ 97 ou R$ 149. No outro vídeo, eu vou explicar melhor as inscrições de cada um desses planos, mas, nesse vídeo, o objetivo é ensinar como você vai saber fazer os primeiros passos para conseguir alavancar o seu negócio. Você vai primeiro chegar aqui na opção Começo Rápido e dar um clique, aguardar a página carregar. Aqui no setor, bem-vindo ao início rápido Bidrawl, você pode começar a ganhar dinheiro em menos de 30 minutos. E, para isso, você vai assistir esses vídeos aqui com o próprio dono da plataforma, Eric Salgado. Você vê logo aqui o primeiro vídeo. São vídeos bem direto ao ponto que você é preciso, imprescindível, que você assista a esses vídeos. Comece a entender melhor e como desenvolver o seu negócio. Você vai sair divulgando, assistindo esses vídeos, você já aprende a como divulgar os seus funinhos de venda para gerar vendas e conseguir as comissões. As comissões de 100% na primeira venda de qualquer um dos planos para seus clientes e 30% na recorrência. Aqui você vai entender exatamente como fazer isso, onde pegar os funinhos de vendas. Então, é fundamental que você assista esses vídeos. São vídeos bem rápidos, como já falei. E você vai assistir esse primeiro vídeo, já vai ter uma boa, excelente noção. E aqui, você vai conectar o seu domínio, caso você já tenha domínio. Por exemplo, se você já comprou um domínio, já tem algum site, provavelmente você já tem um domínio. Se você já tem um domínio, você vai lá no seu site que você comprou o domínio, o seu provedor de domínios. Provavelmente, nameship, godere, registro.br ou algum desses fornecedores de domínio. Você vai lá e vai gerenciar o DNS. Mas se você ainda não tem site nenhum, é mais fácil ainda. O que você vai fazer? Você vai assistir esse vídeo ensinando como comprar domínio. E é simplesmente, basicamente isso. Você vai clicar aqui na opção, compre seu domínio aqui. Clicou aqui, você já vai ver uma notificação de orientação. Então, a Builderol já se orienta em cada parte. Então, não se preocupe que você não vai fazer nada errado. É só você clicar e ver o que a Builderol informa para você. Aqui já está dizendo, após comprar o seu domínio, você poderá conectá-lo aos seus funins. Vai acessar esse painel do início rápido novamente e clicar no botão Conecte Seu Domínio. Ou seja, você já está dizendo que após você comprar o seu domínio, o seu domínio vai ser os funins de venda da Builderol. Os funins que você vai divulgar e vai ganhar as comissões. Então, é só você clicar OK, deixe-me comprar o domínio. Você vai escolher o domínio, o nome que você queira. Eu recomendo você escolher o nome da sua marca, do seu negócio, .com ou o seu próprio nome. Por exemplo, zuaobilderol.com. Você vai apertar Comprar Domínio e vai aparecer aqui a simulação dos valores. Os valores. Aí você vai escolher agora qual domínio você vai querer comprar. Apareceu o que está disponível por R$41,04. Simplesmente, esse valor R$41,00 brasileiro que você vai conseguir comprar esse domínio. Pode ter uma taxadinha que vai variar para em torno de R$40,00 a R$50,00. Então, o domínio é muito acessível a qualquer pessoa. É por ano que você paga esse valor. E o .com, se por exemplo, você colocar .net ou .online. Vamos botar .online aqui. Se botar .online, você vai ver que o valor vai ser menor. .online.sae16.54. Vamos clicar aqui para simular. Não vou comprar esse domínio, mas vou mostrar aqui para você como é que faz o procedimento. Você vai simplesmente informar a e-mail que é nesse rápido formulário. Você vai colocar o seu CEP e vai cadastrar o usuário e simplesmente seguir os próximos passos. Rápido e simples. Preenche tudo certinho. Se der algum erro em algum ponto aqui do formulário, a Bidrol vai mostrar o que está faltando para você complementar. Por exemplo, se você colocar aqui, faltar colocar a cidade, faltar colocar o e-mail, faltar colocar qualquer coisa aqui, a Bidrol vai te avisar. Por exemplo, você depois vai ter que criar uma senha de registro aqui. Se, por exemplo, você está fora de uma quantidade muito grande de caracteres, uma quantidade muito pequena de caracteres, o que vai acontecer é que a Bidrol vai te informar como acertar esse erro. Então, não se preocupe. Você só vai seguindo as orientações que a plataforma te der. Então, você, quando acabar de comprar esse seu domínio aqui, você já vai poder conectar o seu domínio aqui. Então, muito simples e muito fácil. Você já vai poder sair divulgando a plataforma. Assista esse próximo vídeo, como baixar os vídeos, porque nessa pasta aqui você tem 4 vídeos de divulgação. O próprio dom da plataforma faz 4 vídeos para cada usuário da plataforma poder divulgar a Bidrol no Facebook, em redes sociais, para amigos, para conhecidos, para e-mail. O passo 4 ensina também como fazer essa postagem em suas redes sociais. Como baixar o vídeo, como pegar o seu link do funil. E sair promovendo, escrever conteúdo. Aqui abaixo, se você, por exemplo, não sabe divulgar no Facebook, não sabe divulgar no Instagram, tem aqui vídeos. E aonde vai aparecer os leads? Você pode ver no treinamento, mas eu vou te mostrar aqui aonde é que você vê todos os seus leads. Essa é uma conta nova, não vai ter nenhum leads aqui. Mas, é nessa opção, seus leads. No lado direito. No submenu de afiliado alavancado, você vai em seus leads. Todos os leads, todos os leads que se cadastrarem em algum dos seus funils, vão aparecer nesse setor aqui. Tá certo? Então, quais são os funils que você vai divulgar? Você vai ver naqueles vídeos também. Mas, eu vou mostrar para você aonde que você pega esses links. Você vai aqui, nesse menu, desce e vai em funils que geram dinheiro. Vai me acompanhando. Pause este vídeo, você pode pausar este vídeo. Funils que geram dinheiro. Clicou, já vai aparecer todos os funils que a Builderall disponibiliza, para você apenas copiar o link e fazer a divulgação. Por exemplo, temos um funil aqui. Você provavelmente entrou através da Builderall através de um desses funils. Inclusive, na descrição, nesse vídeo, no YouTube, você vai ter o acesso a entrar no meu funil. No link do meu funil. Para que se você ainda não faz faz da Builderall, você pode se cadastrar através do meu link. E aqui tem os seus. Você vai nessa área, copia aqui. Link da página principal. Você simplesmente dá dois cliques, que vai aparecer uma mensagem copiada. Copiou? Você simplesmente vai na nova guia e cola. Inclusive, mesmo sem comprar domínio. O seu link de divulgação funciona. Só que o que acontece? Você não tem tanta autoridade para o seu nome, para se divulgar no Facebook. E o Facebook gosta de ver domínios próprios. Não um domínio muito grande, porque muita gente está divulgando. Então, você precisa colocar no seu próprio domínio para não ter problemas com, por exemplo, o Facebook Ads. Se você pagar para ver anúncio no Facebook, se você quiser. Você pode ter algum problema se você não tiver o seu próprio domínio próprio. Então, eu recomendo você ter o seu próprio domínio. Mas, se você quiser testar sem o seu próprio domínio, você também vai funcionar. Essa página foi, provavelmente, a página que você acessou a plataforma. Você deve ter colocado o nome, e-mail e senha. E aí, conseguiu acessar o outro vídeo, de aproximadamente 25 minutos, onde explica a plataforma. Se você entrou na Builderall através desse funil, você já conhece como funciona esse funil. E é através desse funil que as pessoas que você indicar, também vão entrar lá naquele setor de leads que eu mostrei. E vão também se tornar usuários com a sua indicação. Então, esse foi esse rápido vídeo, de como você consegue trabalhar com a Builderall, conectar seu domínio e divulgar seus funil de venda. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, pode me chamar no WhatsApp, que vai estar também na descrição desse vídeo. E se você já faz parte da minha equipe, você pode também deixar sua dúvida, qualquer sugestão, lá no nosso grupo no WhatsApp. Um grande abraço, de seu embaixador Builderall, Leonardo Lopes. E até o próximo tutorial.